O que é isso? Parabéns para os Correios, viu? Recebi aqui, pessoal, o ZTE, recebi finalmente, né? O ZTE Action 7, que foi postado em 22 de novembro. Só recebi agora, né? Depois de cinco meses. Os Correios realmente estão de parabéns. O aparelho já foi descontinuado. E só recebi agora. Enfim, né? Mas a gente vai conhecer ele agora, porque é um interessantíssimo smartphone. Porque ele tem alto-falantes duplos, com tecnologia Adobe Atmos. Mano, a reprodução de som desse smartphone é surreal. Tanto a reprodução, quanto a captação de áudio através da câmera principal. Eu fiz alguns testes, vocês vão gostar muito desse vídeo. Vamos conferir agora. E não esquece do like, né, mano? Não pode faltar, né, parceiro? Então vamos lá. E aí, galera, tudo beleza? Eu sou o Anderson Conceição aqui do canal Meu Smartphone. Estou com mais um produto aqui importado. Vocês aí que estão procurando algum smartphone importado. E também querem saber mais sobre os produtos que é comercializado lá fora. Estou aqui com o ZTE Exxon 7. Definitivamente a empresa fabricante desse smartphone não economizou em nada, mano. Vamos conferir agora o unboxing completo. E comentar algumas coisas das minhas primeiras impressões com relação a esse interessantíssimo smartphone que vem com alto-falantes duplos aqui na frontal. Mano, imagina aí a reprodução de som desse smartphone. A gente já já vai conferir isso aí. Deixa eu mostrar antes de imaginar tudo que vem aqui dentro da caixa. Olha só que caixa bacaninha. Que caixa louca. E olha só, mano. Esse fone... Mano, a empresa não economizou definitivamente em nada. Eu nem vou... Poxa, mano. Dá pena tirar dessa caixinha. Como é tão bonitinho. Tão fofinho. E o que parece imita bem aos fones de ouvido da Huawei e do iPhone. Mano, deve ser muito louco esse fone aqui. Não vou tirar da caixa agora não. Infelizmente, pessoal. Me desculpem. E aqui está o carregador. Rápido. Provavelmente. Interessante também. O cabo USB. Cabo de dados. Do tipo C. Mano. E ele vem com a capinha de proteção. Não, rapaz. Mano. Parabéns para a ZTE. Eu que não dava nada para essa empresa. Estou conhecendo mais a fundo. Recentemente mostrei aqui no canal também. Esse smartphone. Esse lindo smartphone. Nubia Z17. Que a galera ficou piradinha também. Um smartphone de ótíssima qualidade. Pessoal. Não estou mentindo não. Estou falando sinceramente que esses smartphones. A ZTE caprichou. Muito. Caprichou em todos os detalhes. E olha só. Até a chavinha para remover o slot. Olha só onde eles colocaram. Uma proteçãozinha. Toda dourada. Mano. Coisa de últimas gerações. Últimas gerações. E aqui está também o adaptadorzinho. Ainda se você quiser. Mano. Para isso. Capinha de proteção de silicone. Muito interessante quando o smartphone importado já vem com a capinha. Porque aí você já economiza, né? Você não vai ficar doido procurando na internet. Ver se encontra uma case. Porque a fábrica já incluiu num pacote de compra. Vou colocar tudo de volta aqui. Mostrar agora alguns detalhes sobre o smartphone. A caixa toda perfeita, mano. Todos os caras capricharam mesmo. Não economizou em nada. E aqui está. Também mais alguns detalhes. Olha só. De suas especificações. Até o manual. Os caras foram cuidadosos. Olha só. Guia rápido. Como era feito antes, hein? Porque agora só está vindo uma folhinha. Certo que muita gente nem consulta mais os manuais. Vai logo para a internet. Mas enfim, né? Os caras realmente pensaram em todos os detalhes. E aqui também está alguns detalhes de suas especificações. Olha só. Dual Hi-Fi Stereo Speakers. Que é os alto-valantes frontais ali que eu falei. Tela AMOLED de 2K. E o processador Snapdragon 820. Que é um pouquinho antigo. Mas ainda assim podemos considerar que é um dos melhores processadores já construídos. Porque ele foi fabricado justamente para dispositivos high-end. Dispositivos topo de linha. E a câmera principal dele é de 20 megapixels. Com estabilizador de gravação de vídeo. Eu fiz até algumas gravações. Eu vou mostrar para vocês. Para vocês terem ideia de como é a gravação de vídeo desse smartphone. Agora vamos para o que realmente interessa. Que esse smartphone aqui. Mano, olha só. Que qualidade. Muito bem construído. Pensar em todos os detalhes. Não removeram a entrada para fone de ouvido. O que é muito importante. Aqui na parte inferior tem a entrada USB. Um microfonezinho aqui para captação de áudio. Na parte superior também tem um microfonezinho para captação de áudio durante as gravações de vídeo. E aqui está o seu sensor de impressões digitais. Com flash dual LED. A câmera principal é de 20 megapixels como mencionamos. A frontal é de 8 megapixels. Vamos desbloquear agora esse smartphone. E falar do que mais ele é interessante. Aí você vê quando as bordas do smartphone realmente tem servetinha para alguma coisa. Então a gente pode ver aqui. Tem bordas na parte inferior e na parte superior. Mas eles incorporaram dois alto-falantes aí de ótima reprodução de som. E tem aquela qualidade. Aquela tecnologia Dolby Atmos. E nem preciso mais comentar. Vamos reproduzir uma música agora. Um som, um áudio para vocês terem ideia. Vamos falar logo do que mais se destaca no smartphone. Olha só isso pessoal. Olha a qualidade. A fidelidade de som. Você é louco, mano. Perfeito para jogar. Tá, pá, 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 pá. Interessante. Pessoal, e não é só isso. Ele tanto é bom para reprodução de áudio, quanto também é bom para captar áudio. De acordo com alguns reviews, ele também tem uma ótima captação de áudio. E eu fiz uma gravação, uma passa pública. A gente vai ver aqui agora na reprodução. Olha só a reprodução. Claro que os dois alto-valantes também ajudam muito nessa reprodução. Reprodução de som estéreo é outro vídeo, né? Deixa eu ver aqui um outro vídeo que eu gravei também. Esse aqui. Lembra? Esse vídeo aqui eu gravei, um foi em Full HD a 60 FPS e o outro foi em Full HD a 30 FPS com ativação da estabilidade de imagem. Estabilidade boa, né? Dá para ver aí, ó. Não balança tanto, não treme tanto. Eu gostei. Então, esse é o principal destaque do smartphone, né? Esses dois alto-valantes duplos aí. Ele é voltado para a reprodução de mídia, né? Por causa do display AMOLED, vai ter uma ótima reprodução de imagens. Tanto em vídeo, quanto em fotos, enfim. E a reprodução de som é surreal. Vocês podem ver através das reproduções que eu fiz aí. Demonstrei isso. As imagens definitivamente respondem por si só. E aqui também está a sua interface de usuário, né? Temos aqui algumas modificações. Eu andei fuçando nesse smartphone e percebi o quanto a ZTE foi cuidadosa em todos os detalhes com as modificações. Eu gostei muito das modificações. Cara, um excelente. Excelente smartphone. Pena que provavelmente você não vai encontrar mais para comprar. Mas eu me senti na obrigação de mostrar esse smartphone aqui no canal. Deixar destacado para vocês conhecerem aparelhos que foram lançados, que foram fabricados. E eu não sei por que ele foi descontinuado. E não fabricaram um novo. Mas enfim. Agora o que predomina são os smartphones da marca Nubia. Que é a subsidiária da ZTE, inclusive. Então, é praticamente a mesma empresa. Podemos ver aqui as modificações. Olha só. Cara, excelente. Ele tem aqui uma categoria com as principais modificações do sistema, né? As configurações. E aqui tem uma seção completa com todas as modificações aqui. Todos os menus de configurações. Excelente smartphone. Esses botões capacitivos aqui que me agradam muito. Eu particularmente prefiro os botões capacitivos ao invés dos botões virtuais na tela. Aqueles botõezinhos que ficam eventualmente sumindo, desaparecendo quando é necessário. Eu prefiro os botões capacitivos. Ou seja, que eles sempre fiquem aqui aparecendo fora da tela. Outros detalhes sobre o smartphone, pessoal. O hardware dele, né? Como eu falei no início do vídeo. Ele tem um processador Snapdragon 820. Quando ele foi lançado, ele era considerado um smartphone high-end. Ele tem quase giga de memória RAM e 64 GB de armazenamento. Ainda é possível expandir a memória através do cartão de memória. Eu capturei também, pessoal, algumas fotos através da câmera frontal. A câmera frontal, inclusive, foi a que não me agradou tanto assim. Quer dizer, a primeira instância, os primeiros testes que eu fiz, não me agradou tanto. Está aí a qualidade. Ela não tem um amplo campo de visão. Também, provavelmente, é porque a tela aqui, a imagem estava no formato 16x9. O que deveria ser 4x3, né? Deixa eu ver aqui. Câmera frontal. Deixa eu mudar as configurações e ver a proporção. É, realmente, a 16x9. E se eu modificar aqui a qualidade para 4x3, né? 8 megapixels. O ângulo de visão vai ficar um pouco mais aberto. É, oxe, melhorou mil vezes. Deixa eu tirar uma foto aqui para vocês verem. Realmente, era a configuração. Às vezes, dá aquela impressão de que o campo de visão não é tão aberto. Aí, eu agora modifiquei as configurações e vocês podem ver que a foto ficou um pouquinho mais aberta. Está vendo? Aqui vai captar mais pessoas na hora da selfie. E, basicamente, é isso, pessoal. Eu queria mostrar, me sentindo a obrigação de mostrar esse smartphone aqui no canal. Ainda que ele não esteja disponível em algumas lojas, né? A loja que nos forneceu, inclusive, a GearBash. Não tem mais a unidade do aparelho para vender. Até porque ele também demorou muito para chegar. Foram mais de 100 dias úteis. Se acontecerá todos os dias, foram mais de 130 dias para chegar. Realmente, os Correios estão de parabéns, né? Para não dizer os contrários. Pois é, né, pessoal? Como o aparelho já foi descontinuado, não tenho como colocar o link de comprar na descrição do vídeo. Eu vou colocar outras recomendações para vocês aqui na descrição do vídeo. Até porque a ZTE não está muito focando na marca dela, né? Ela está vendendo aparelhos agora através de sua subsidiária, a Nubia. E eu tenho aqui, né? Que eu mostrei recentemente no canal. Nubia Z17. Tem o Z17 Lite, tem o Z17 Mini. São ótimos smartphones que estão sendo muito bem comentados na comunidade de tecnologia. Então, eu vou recomendar alguns aparelhos da marca Nubia, que também é da ZTE. E não sei o que é. Eles têm um cuidado com a fabricação dos smartphones. Eu percebo isso na construção, no conteúdo da caixa, por exemplo. Os caras realmente são cuidadosos e pensam em todos os detalhes. Até na interface de usuário, nas modificações. De qualquer forma, eu recomendo sim qualquer aparelho da ZTE. Eu tinha um certo preconceito com a marca. Tanto é que eu demorei para trazer algum aparelho aqui. Mas aí fui conhecendo, né? Vivendo e aprendendo, né? Assim mesmo, pessoal. Então, deixa o like aí. Confere os links na descrição do vídeo para se você vai se interessar. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.